Se você tá fazendo ainda seu crucifix na máquina desse jeito, então pare agora, porque eu vou te mostrar aqui a melhor maneira de realizá-lo. Então já curte e salva esse vídeo e vem comigo. A primeira coisa que a ser feita é regular o assento para que seu ombro fique na linha aqui ó, do pegador. Ou então no máximo com a sua mão mais baixa que a linha do ombro. Porque o erro de muitos é manter essa linha aqui muito acima, onde a gente acaba recrutando mais o deltóide anterior. Com essa regulação então vamos atingir o objetivo dentro do exercício, que é atingir as fibras médias e baixas do peitoral. Agora aqui na execução, meu peitoral para cima aqui, braço aqui na frente vai ser estendido. Ao voltar, mantenha uma leve flexão aqui do cotovelo, porque se eu manter o braço estendido aqui, vou acabar exigindo bastante do bíceps. E eu não quero isso, então uma leve flexão aqui no cotovelo. Vou fechar com a ideia de tocar um bíceps no outro, mas isso sem encontrar as duas mãos. É só fazendo aqui a pressão para que eu consiga atingir o pico máximo aqui do peitoral. Volte controlando a fase negativa, na frente apertou, tocar um bíceps no outro, esmaga o peitoral.